Nós falamos aqui da unidade de vigilância em zoonoses para falar de mais um caso de ataque de raposas na zona rural de Caxias. Dessa vez, no povoado São Bartolomeu, no primeiro distrito de Caxias, nas proximidades ali do povoado Baú. Depois do povoado Baú, esse caso foi identificado no último dia 28 de agosto e a unidade de vigilância em zoonoses fez uma visita ao local no último dia 12 de setembro. Uma equipe da unidade de vigilância foi até o local, identificou que o senhor João Neto de Oliveira, de 61 anos, ele foi atacado por uma raposa, ele veio para a unidade de pronto atendimento de Caxias e depois para o Complexo Municipal de Saúde, onde foi atendido aqui no município de Caxias. Este não é o primeiro caso identificado de ataque de raposas aqui no município. Antes havíamos noticiado no mês de junho um caso no povoado Centro do Lenir e também presenças de raposas no povoado Porção e Engá. O segundo coordenador da unidade de vigilância em zoonoses de Caxias, Nathanael dos Reis, outros casos também foram, raposas foram avistadas no povoado Baú e também em outro povoado próximo. Ou seja, diante disso, diante de toda essa situação, o coordenador da unidade de vigilância em zoonoses aqui de Caxias chama a atenção do governo do estado, principalmente da coordenação estadual de zoonoses, para que um trabalho conjunto seja feito no sentido de tentar sanar o quanto antes essas situações no município. Uma vez também que colônias de morcegos já foram identificadas e não se sabe em que grau está de proliferação desses casos no município. A gente conversou com Nathanael, que retratou mais esse caso e chama a atenção do estado para que um trabalho em conjunto seja feito de monitoramento constante. Então eu acho que é hora do estado tomar as devidas providências e vir para cá, nos orientar, nos ensinar o que tem que ser feito. Desde aquela última vez o estado não veio mais? Ficou de vir já pela segunda vez. Já remarcaram por duas vezes para estarem aqui, nos orientando e nos dando as condições devidas, inclusive com equipamentos, materiais para a gente ir sim. Então, o município de Caxias é parceiro do estado. O estado é parceiro do município, então vamos trabalhar isso. Se isso é um vírus e é letal, e se atingir animais de grande porte, como bovinos, que a gente sabe que é o que alimenta as pessoas, o que isso pode dar de transtorno? É muito grave e eu estou aqui alertando para que nós possamos realmente dar um norte nesse negócio que está acontecendo aqui no município de Caxias. Outras informações em nossa programação Julio Massilva, com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.